Oi, tudo bem? Receita de hoje é uma almôndega deliciosa, americana com estilo italiano. Fica muito gostosa, macia, assada e depois finalizada no molho de tomate incrível. Já fiz um molho rápido, delicioso, vou deixar na descrição e do ladinho. Se você não quer fazer o seu molho, pode comprar um que você goste. Só faça essa almôndega que fica incrível. Dá uma olhadinha. Se inscreva. Se inscreva. E aí 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 E aí